E hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o doutor Eduardo, que está sempre conosco tirando dúvidas dos telespectadores, mas hoje ele vai tirar várias dúvidas aqui no bate-papo. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, mãe. Obrigada, né? Primeira vez que a gente se vê para uma entrevista, né? Exato, exato. Bom, nós vamos falar sobre implante dentário, certo? E na questão, o implante hoje ele é muito usado pensando mais na estética mesmo? É, ele tem evoluído fortemente por razões estéticas. A origem do implante, ela nasce, a tecnologia nasce em função da necessidade de estabilizar próteses convencionais, próteses totais, as chamadas dentaduras. Certo. Então a sua origem foi nesse universo, permitir que próteses removíveis, as dentaduras, se transformassem em próteses fixas. E a evolução do implante permite hoje que a gente faça um trabalho de substituição de dentes comprometidos por alguma razão, estruturalmente, ou por alguma deficiência periodontal, e possa o paciente, na mesma sessão, receber um implante e uma prótese provisória. Você pode implantar um dente apenas? Um ou mais. Ou mais. Depende de fatores relacionados ao procedimento cirúrgico, volume ósseo, integridade da região. Sempre que o paciente perder um dente, ele tem a opção desse implante. Sim. É isso? É. E assim, o que tem hoje de novidade nesse segmento? A grande diferença hoje, em comparação com a origem, é exatamente a evolução tecnológica da superfície do implante. As marcas são várias, as empresas que produzem implantes, é um universo hoje muito grande, tanto no Brasil como no exterior. Mas existem determinadas tecnologias que, diferenciadas que são, poucas empresas efetivamente dominam esse universo. Então, é possível hoje a gente instalar um implante imediatamente após a extração de um dente, por exemplo. No mesmo momento. No mesmo momento. No mesmo momento, associar esse procedimento clínico a outros procedimentos que visem manter a arquitetura da gengiva, que esse também é um desafio estético. Por quê? A perda do dente gera naturalmente uma remodelação óssea, isso traz um defeito na gengiva. Então, quer dizer que, pelo que você está me explicando, se a pessoa perdeu o dente e ela não vai fazer o implante naquele momento, essa gengiva pode ficar diferente? O paciente, naturalmente, isso é um comportamento fisiológico, todas as pessoas passam por isso. A perda do dente faz, naturalmente, que aconteça uma remodelação óssea. A remodelação óssea faz com que se tenha um defeito gengival. Que depois pode ser que não consiga se consertar. O defeito gengival pode comprometer o resultado estético da prótese. Bem como pode, dependendo de como as coisas aconteceram, isso varia de caso a caso, pode comprometer uma instalação mais previsível e mais tranquila do próprio implante. Então, ações adicionais deverão ser utilizadas para permitir a instalação do implante. Enxerto ósseo, enxerto de tecido gengival, para que se consiga devolver aquilo que foi causado pela perda do dente. Sem que ninguém perceba. Sem que ninguém perceba. Quer dizer que o ideal é que se o paciente, junto com o seu dentista, perceba que ele vai perder o dente, certo? No dia que for extraído o dente, já o correto seria fazer o implante no mesmo momento? Esse é o melhor cenário. Se possível, se for possível realizar isso, esta realmente é a melhor opção do paciente. Porque aí a gengiva vai estar pronta para receber? Isso, porque aí o profissional intervém no momento da extração, instala o implante. Essa técnica precisa ser associada a outros procedimentos, precisa ser utilizado biomaterial, precisa ser feito enxerto de tecido conjuntivo, para que se compense essa remodelação e se garanta a manutenção da arquitetura gengival. Então o paciente consegue receber prótese como se ali houvesse uma raiz natural, um dente natural. E esse implante? Ele tem um período que tem que ser trocado para o resto da vida? Como que é? Isso varia de sistema para sistema. Existem sistemas de implante que têm uma maior previsibilidade de sucesso. A tecnologia hoje permite que a gente alcance resultados com mais longevidade. Muito embora a gente tenha acesso a tecnologias que possam estabelecer uma longevidade, uma vida longa para o implante, como 15, 20 anos. Por outro lado, a gente tem fatores da vida mais atual, dessa vida moderna, que comprometem esse resultado. Por exemplo, o paciente diabético. O paciente diabético, ele terá, embora possível de ser implantado, ele tem todo um comportamento sistêmico que compromete a longevidade do implante. Ele vai ter que ter um esforço pessoal na manutenção do implante para que se possa avaliar a longevidade com saúde. Mas são a obesidade, o diabetes, são dois exemplos, dois aspectos que, embora a tecnologia do implante evolua, a condição sistêmica do paciente pode comprometer essa longevidade. A pessoa diabética tem problema de cicatrização, não é isso também? Isso, interfere no reparo e, por consequência, não havendo um processo de cicatrização, de reparação adequado, não se consegue o que se chama de ossointegração, que é a ligação do osso à superfície do implante. Num paciente diabético descompensado, que tem uma glicemia, uma taxa elevada, ele não terá isso de forma previsível como num paciente normal com uma glicemia normal. Dr. Eduardo, e falando um pouco do procedimento, então, é um procedimento muito demorado, por exemplo, se você vai retirar o dente, que a pessoa vai perder, e vai fazer o implante. Isso requer um tempo muito grande de consultório? Isso varia de caso a caso, porém, como regra, e considerando apenas a implantação, a colocação de um... Porque é possível fazer mais do que um no mesmo momento? É possível fazer mais do que um no mesmo momento. Você pode, por exemplo, retirar dois ou três e implantar esses dois ou três no mesmo dia? Exatamente. Depende de vários fatores relacionados ao planejamento cirúrgico que envolvem a estabilidade, que a gente chama de estabilidade primária do implante. Se o implante que foi colocado estiver estável o suficiente para receber uma prótese provisória, independe se é um implante ou se são mais implantes, independe se é uma prótese unitária sobre um implante ou uma prótese de maior extensão, que a gente chama de prótese fixa ou mesmo próteses protocolos temporárias, podem ser colocadas basicamente quase que no mesmo procedimento. Esse implante, a pessoa tem que ter algum cuidado especial ou é um dente normal, onde ela pode comer qualquer coisa, morder uma maçã, enfim, fica tudo normal? Sim, do ponto de vista funcional, o paciente passa a ter hábitos praticamente normais. Por sua vez, o paciente deve estar atento que aquilo que fratura, aquilo que quebra um dente, tem potencial para quebrar antes um material restaurador. Então, se ele cuida da dentição com qualidade, ele está preservando a prótese que está sobre o implante. Ou seja, está tudo dentro da normalidade, não é? Exatamente, exatamente. Bom, doutor Eduardo, gostaria de agradecer a sua participação. Faltou falar alguma coisa sobre o implante? Você quer deixar algum recado? Efetivamente, hoje o implante é a primeira opção de tratamento para os pacientes que apresentam ausências de dentes, seja um dente ou mais dentes, ou que venham, eventualmente, a perder dentes por algum comprometimento, como a gente disse, periodontal ou estrutural. E isso no sentido de que, ao buscar um profissional, ao buscar um consultório odontológico para restaurar dentes, ou repor dentes ausentes, lembre-se que, de fato, os implantes devem ser interpretados hoje como a nossa primeira opção restauradora, porque estaremos preservando os dentes intactos de qualquer abordagem restauradora para repor dentes ausentes. E devolvendo para a pessoa toda a questão da estética, né? Porque é aquele ditado, aquele ditado, né? O sorriso é o seu cartão de visita. Exatamente. O sorriso faz tão bem, não é? Exatamente. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, Naita, pela possibilidade, pela oportunidade com vocês.